E a campanha da presidente Dilma Rousseff do PT à reeleição neste segundo turno foi lançada na última semana com a presença do coordenador da Petista em Mato Grosso, o senador eleito Elton Fagundes do PR e do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller do PMDB. Na manhã desta sexta, dia 10 de outubro, pouco mais de 15 pessoas se reuniram na sede do PR em Cuiabá para o lançamento oficial da campanha de Dilma Rousseff ao segundo turno da eleição presidencial. O evento contou com a presença do senador eleito Elton Fagundes do PR e do ministro da Agricultura, Nery Geller do PMDB. Nery Geller afirmou que a vitória no primeiro turno de Aécio Neves no estado foi um susto para a coligação que apoia a Petista. Todas as pesquisas indicavam que a Dilma estava com 8 a 14% na frente aqui no estado de Mato Grosso e eu estava envolvido em outras regiões de produção do país. Fiz muito oeste catarinense, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul, inclusive, nós ganhamos pela primeira vez, o PT ganhou no Rio Grande do Sul e estava praticamente consolidado aqui no Mato Grosso também. Infelizmente, nos últimos 5, 6 dias, acabou virando o jogo e nós acabamos perdendo a eleição aqui no estado de Mato Grosso. E por isso que eu estou vindo junto com o nosso senador, o Elton, que vai ser o coordenador geral, para o estado de Mato Grosso para ajudar na campanha. Perguntado se a não vinda de Dilma Rousseff ao estado teria influenciado no resultado negativo, o ministro disse que não acredita neste motivo. A presença da Dilma, ela não é tão necessária porque ela veio 3 vezes aqui para o estado de Mato Grosso, só nesse ano veio 2 vezes e mostrou os avanços. Nery Geller garantiu que os últimos escândalos, como o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que acusou o PT, PMDB e PP de terem se beneficiado com transações financeiras da Petrolífera, não irão pesar na decisão dos eleitores. Nós vamos mostrar que esse governo, a Polícia Federal está funcionando. As pessoas que cometem delito estão indo para a cadeia. É isso que nós vamos mostrar. A presidente Dilma faz isso. Ela não passa a mão em ninguém. Eu falo como produtor, não como membro do PT e nem membro do governo, como alguém que dá produção. A presidente Dilma não passa a mão em ninguém. Hoje a Polícia Federal, o Ministério Público e os órgãos fiscalizadores estão fiscalizando e estão exercendo exatamente a sua função, que é de penalizar. Coordenador da campanha de reeleição da presidente Dilma, o Elton Fagundi, senador eleito do PR, disse que acredita que a vitória do Tucano no primeiro turno tenha relação direta com a eleição do governador eleito Pedro Taques, do PDT, que apoiou e foi apoiado por Aécio Neves. Por fim, perguntado qual o impacto da ausência de Dilma Rousseff no primeiro turno em Mato Grosso, o Elton Fagundi falou de uma reunião que teria tido com a presidente, onde o assunto foi debatido. Ele afirmou que a presença do ministro Nery Geller é fundamental na captação de votos para a petista e revelou também que apenas o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, deve vir ao Estado durante a campanha. Na reunião que nós tivemos lá em Brasília, eu expus exatamente isso a ela e a toda a equipe lá. Um dos assuntos que eu coloquei foi exatamente isso, nós nos sentimos um pouco órfãos de não ter vindo aqui nem a presidente nem o vice-presidente. E que seria bom que um dos dois viessem aqui. Aí, conversamos depois, inclusive, lá a decisão junto com o Mercadante, foi que se o Nery entendesse que deveria se afastar, o Nery seria a pessoa para nos ajudar a organizar isso aqui, para estar à frente em nome da presidente, em nome do Michel Temer, principalmente por ser ministro dematuroso, mas ministro da Agricultura. Da Dilma, ela não afirmou que virá aqui, deve vir o Michel Temer.